Boa tarde a todos os conterrâneos pernambucanos, nordestinos. Eu quero parabenizar o presidente da Federação do Pernambuco, o nosso companheiro Evandro Carvalho, pela visão de fazer um trabalho tão importante para o futebol nordestino com a Copa Maria Bonita de Futebol Feminino, de 5 a 20 de outubro, e que a CBF tem procurado fazer com que essa competição envolvendo as mulheres em todo o Brasil seja cada vez mais participativa e com o incremento das federações. E começa exatamente pela Federação de Pernambuco, um exemplo de administração conduzida pelo Evandro, e que a gente deseja muito sucesso. Uma competição que terá 15 jogos televisados, com seis clubes do Nordeste, dois clubes internacionais, portanto, todos os filiados da Federação Pernambucana, de parabéns. Aos participantes dessa competição, tenham o nosso abraço antecipado e dizer que, se possível, e se a agenda permitir, estaremos aí na final dessa Copa Maria Bonita. Um abraço a todos e fiquem com Deus.